Pessoal, vamos falar de três problemas envolvendo os leis e legislativo e Senado e Câmara que aconteceram ontem e que vão afetar alguma coisa em termos de liberdade, é que é importante a gente estar por dentro dessas coisas. O veto à Lei de Segurança Nacional do Bolsonaro, a aprovação do novo imposto de renda e o veto à mini reforma trabalhista. Vamos entender isso. Essas notícias foram sugeridas por um monte de gente. Eu invento os nomes das operações da PF, comedor de casadas do Ancapistão, Bruno Fernandes, Carlos, paraibando ou arrochado tecnologicamente, que saudades do Peter de Sunguinha, Assembleia Constituinte do Ancapistão e Laxante da STF. Obrigado ao pessoal que sugeriu a notícia. Obrigado a você que está assistindo o nosso vídeo por aqui. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixe o seu like, se inscreva aqui no canal. Pois bem, o Bolsonaro sancionou o projeto que revoga a Lei de Segurança Nacional. Mas o que quer dizer isso? A Lei de Segurança Nacional, na verdade, nunca deixou de existir. Os crimes que estavam lá foram transferidos para o Código Penal. Então não mudou nada, na verdade, até piorou, porque fica mais fácil processar pessoas por esses crimes agora, depois dessa mudança da Câmara. Vocês lembram a Lei de Segurança Nacional? Era uma lei que estava esquecida, ninguém processava ninguém por essa lei desde a época da ditadura, justamente porque foi uma lei ditatorial. Era uma lei para perseguir a oposição durante a ditadura militar. Então ninguém mais usava esse troço. Embora ela tenha sido considerada recepcionada pela Constituição de 1988, ninguém tinha coragem de usar isso. Até que o Alexandre de Moraes começou a usar esse troço. Começou a chamar, a usar essa lei para perseguir, por exemplo, o deputado lá que ele prendeu, porque falou contra o STF, o Daniel Silveira. E usou essa lei também contra o Roberto Jefferson. Então, nesse caso, o que eles estão fazendo? O STF começou a usar essa lei, e aí o governo, para mostrar o STF absurdo que era, começou a usar a lei também. Mas repara como é que o Globo inverte a ordem das coisas. O Globo fala aqui que o Bolsonaro tem usado essa lei para perseguir aliados políticos, e que também o STF fez. O que é um absurdo, é o contrário. O STF começou a usar esse troço, e daí o Bolsonaro usou esse troço, certamente para dar uma lição no STF de que isso é errado reviver essa lei absurda. De qualquer forma, a lei em si foi revogada, mas foram criados os artigos no Código Penal. Porém, foram criados os artigos, basicamente a cópia da Lei de Segurança Nacional, algumas diferenças, mas nada significativo, só que incluíram um monte de coisa com relação à comunicação enganosa em massa, fake news e não sei o que lá, que isso é um problema real, não é um problema do Bolsonaro. O pessoal adora botar isso como um problema do Bolsonaro. Não, é um problema de você que usa a internet, porque esse troço vai vir atrás das pessoas que fizerem memes, que fizerem brincadeiras, que fizerem críticas a políticos. Podem ser usadas nessa situação. É uma coisa muito séria. As penas na Lei de Segurança Nacional são muito graves. Como eu falei para vocês, o governo está ficando desesperado com a informação descentralizada e distribuída. Eles não conseguem controlar esse troço. Eles estão precisando tomar cada vez mais medidas absurdas, autoritárias, porque simplesmente eles perceberam que eles perderam o controle. E esse negócio passar é uma coisa terrível. Bolsonaro, estou pouco me fudendo. Se ele vai ser eleito, não vai ser eleito. Isso daqui é uma coisa terrível para muito tempo ficar uma lei desse tipo proibindo fake news. Porque, lembra, fake news é qualquer coisa que o establishment não gosta. Não tem negócio de verdade, mentira, isso daí, meu amigo. É o que menos importa nessas coisas. Então, realmente, é muito importante o Bolsonaro ter vetado esse troço. Não sei se o veto vai ser derrubado na Câmara. Pode ser que seja derrubado na Câmara. Vamos ver como é que a coisa caminha. Bom, além disso, teve outras boas e más notícias. Bom, na verdade, acho que só teve má notícia depois disso daí. O veto foi a boa notícia porque tirou essa parte das fake news. Isso é uma boa notícia. Mas o resto aqui é má notícia. Então, primeiro que o Senado rejeitou aquela MP trabalhista que tinha outras formas de contratação, que não implicava em férias e não sei o que lá, que podia ser negociado entre o patrão e o empregado. Era uma maneira fácil de voltar a crescer a economia. Condenou todo mundo à ilegalidade novamente, ia ficar todo mundo na informalidade, coisa e tal. Pensando bem sobre o ponto de vista libertário, é melhor isso mesmo. A situação é para todo mundo ir para a informalidade de qualquer forma. Eu acho que só maluco hoje em dia abre empresa legal no Brasil mesmo. Tem que ser maluco com esse tipo de lei que tem aqui, que não tem lógica nenhuma. A gente falou sobre a ICMP, como ela era positiva, como ela abria um monte de possibilidades de contratação. Que veja, ninguém era obrigado a aceitar isso. Ah, mas tinha contratação sem férias. Tá, mas se você não quer isso, você não precisa ir lá. Não precisa aceitar esse tipo de contratação. Aceita quem quer. Esse é o grande erro do pessoal. O pessoal olha para si e fala assim, não, eu não trabalharia sem férias. Então eu sou contra contratar sem férias. Como? Como é que você sabe a vontade das outras pessoas? Tem gente que aceitaria. Qual o problema? Se a pessoa aceita, deixa ela aceitar. Não tem nada demais disso daí. Cada um sabe o que é melhor para a própria vida. Esse negócio de querer botar regra, não todo mundo tem que ter descanso, não sei o que lá, não sei o que lá. Pô, que coisa mais ultrapassada. É o que eu estou falando. No final das contas, isso aqui não faz nenhuma diferença, porque a gente está caminhando para o mundo, em que ninguém vai ser empregado de ninguém. Vai ser todo mundo empresário. E aí, meu amigo, empresário se fode, trabalha 14 horas por dia, não tem hora extra, não tem nada. É a rotina de todo empresário mesmo. E vai todo mundo ser empresário no final das contas. Estão achando que vai ajudar alguma coisa? O que eles estão fazendo aqui é atrapalhar os trabalhadores. Como todo direito, entre aspas, trabalhista, ele sempre atrapalha a parte mais fraca, que é o trabalhador. Infelizmente, rejeitou, né? Assim, eu fico triste com isso. Como eu falo, do ponto de vista libertário, seria até melhor, porque incentiva as pessoas a ir para a informalidade de uma vez. Mas a gente fica pensando, realmente, está tanta gente com desemprego, precisando de coisa, gente que ainda não percebeu que a saída é essa, ainda insiste nessa questão de emprego legal. Essa lei daria uma chance para essas pessoas. Não vai ter mais, né? Bom, e a outra má notícia é que passou a reforma tributária. Eu falei para vocês, estava tão satisfeito que a reforma tributária estava micando, que ninguém mais queria votar ela, coisa e tal, mas, de repente, não sei o que aconteceu, o Arthur Lira fez alguma coisa lá e aprovou a reforma tributária na Câmara. Já está aprovada e aprovada com uma... Olha só, com 400 votos a 77. Realmente impressionante. Bom, o que faz essa lei? Como eu falei, para quem é empregado, o CLT é vantajosa. Ela diminui o imposto de renda de quem é empregado e até 2.500 fica isento e coisa e tal. Então, de certa forma, repara que aqui eles falam até que isso aqui não devia aprovar, porque isso aí está favorecendo o Bolsonaro, não sei o que lá. O projeto do governo Jair Bolsonaro às vésperas das manifestações para o 7 de setembro. Olha a preocupação da oposição com isso, hein? A mídia tradicional socialista está preocupadíssima com as manifestações do 7 de setembro. Impressionante mesmo. Então, alguns deputados vêm com um erro dar a vitória para o projeto. Lógico, o deputado da oposição vai vir com um erro, evidentemente. Mas, no final das contas, o que está acontecendo é que vai aumentar a isenção de imposto de renda, as pessoas vão pagar menos imposto de renda. Em compensação, vai aumentar a tributação, vai incluir a tributação a dividendos. A gente já falou como isso é terrível, tudo errado. Embora fique-se um valor relativamente alto para quem hoje é PJ, a menos que você ganhe muito bem como PJ, você não teria que pagar essa tributação de dividendos. Mas esse tipo de coisa, essa é a armadilha do governo. Ele bota um valor alto, mas um valor que não está corrigido. À medida que o tempo for passando, que a inflação for passando, vai comendo o valor desse negócio. Daqui a pouco, qualquer empreguinho, você tem que pagar dividendo e acaba com a vantagem que você teria por ser PJ. Isso é uma coisa muito ruim, porque você trabalhar como PJ hoje em dia é uma das melhores maneiras de você fazer agorismo no Brasil. É uma das melhores maneiras de você fugir da tributação excessiva que existe aqui no governo brasileiro, nas leis brasileiras, para quem quer que trabalhe em alguma coisa. Então, realmente, é um projeto muito ruim. Enfim. Eu acho que vai ser uma coisa realmente muito ruim nisso daqui. Mas, enfim, fizeram aí a mudança tributária que eles queriam. Câmara está lá, a MP trabalhista não passou, ou seja, piorou o ambiente no imposto de renda, piorou o trabalhismo, pelo menos Bolsonaro vetou a parte da comunicação que também estavam querendo piorar aqui. Eu fico imaginando que beleza que seria ficar uns quatro anos sem congresso, sem aprovar lei nenhuma. De repente, seria uma solução muito boa do jeito que está a coisa aqui. E uma última notícia para fechar isso daqui, também no espírito de como o pessoal está preocupado com o 7 de setembro, o STF usará a agenda econômica para pressionar Bolsonaro em caso de radicalização no 7 de setembro. Vocês lembram que eu falei um tempo atrás que o Fux ofereceu a solução para o problema do orçamento, de questão do precatório, coisa e tal? Mas se você parar para pensar, é um absurdo esse tipo de coisa. O STF está fazendo justamente uma chantagem com o governo. A própria criação desses precatórios todos que foram designados pelo STF, pela justiça como um todo, não deixa de ser uma forma de tirar dinheiro do governo Bolsonaro. Estavam preocupados do Bolsonaro ter dinheiro no ano da reeleição e conseguir se reeleger com isso. Então estão tentando tirar esse dinheiro deles e inventar esse monte de precatório para pagar agora. Porque lembra, como eu falei para vocês, esses precatórios são coisas antigas. Não são coisas recentes. É coisa que já está rodando há muito tempo. Eu acho que o governo tinha que pagar isso mesmo. Tem que pagar, não tem jeito. Agora, certamente, a ação do STF de aumentar isso daí foi claramente uma ação contra Bolsonaro para tirar dinheiro do orçamento dele. E agora estão dizendo que vão pressionar Bolsonaro em caso de radicalização no 7 de setembro. Não sei o que eles pretendem fazer, não. O que eles iriam fazer nisso? Porque se realmente o 7 de setembro, se não for uma ruptura, eu acho que não vai ser ruptura, já falei, vai ser um protesto bacana, legal, vai dar força para o Bolsonaro negociar lá fora, com o pessoal, mas não vai ter nada além disso. Se por um acaso realmente houver uma ruptura democrática, meu amigo, a última coisa que vai acontecer é o STF ter poder de fazer isso. Então, meio que, não resolve nada. Não muda nada. O Congresso e o Senado estão cada vez mais mostrando suas caras. A Câmara continua apoiando Bolsonaro. O Senado está claramente já numa visão de tentar sabotar o cara. É uma pena. Vamos ver como é que fica isso daí com relação ao STF. Tudo vai depender agora do 7 de setembro. A verdade é essa. As novidades virão depois disso. Se chegou até aqui e gostou do conteúdo, clique no like e se inscreva no canal. Isso me ajuda e ajuda também a causa da liberdade, pois o YouTube vai passar a recomendar mais os meus vídeos e vídeos com temas libertários para você e para outras pessoas. Considere também clicar no sininho e pedir para ser notificado de novos vídeos. Caso queira sugerir uma notícia para falarmos aqui, é só ir no nosso site htps-ancap.su clicar lá em sugerir uma pauta, colocar o link da notícia, pode acrescentar alguma informação se você quiser. Eu agradeço a todos que nos ajudam a fazer este programa.